Seja bem-vindo ao canal Viajante Nato. Hoje eu estou visitando o castelo Bogusperg. É um castelo que eu acho um dos mais interessantes da Eslovênia. Esse castelo, um dos donos mais importantes foi Val Vazori. Val Vazori foi um dos estudiosos que estudou várias ramificações da ciência. Foi uma das figuras muito importantes na Eslovênia. Ele foi dono desse castelo durante um bom período. Esse castelo foi onde ele desenvolveu muitos dos trabalhos dele. E tinha a biblioteca. Realmente impecável, impressionante. Vamos juntos nessa visita. Acho que é uma visita que vale a pena. Muito interessante. Vamos lá, vamos visitar o castelo do Val Vazori. Pessoal, por favor, me perdoem aí se eu tiver alguns erros de tradução. Para aqueles que entendem inglês e que possam saber que tem alguns erros. Sim, eu sei que tem alguns erros. Eu não sou um tradutor profissional. Eu só estou tentando fazer com que fique uma coisa compreensiva. Essa é a biblioteca do Val Vazori. Hoje é conhecida como sala de casamento. O castelo de Bogusperg, aqui na Eslovênia, é um dos castelos que tem a tradição mais antiga de casamentos dentro do castelo. Então, quem é Val Vazor? Val Vazor, ele nasceu em 1641 em Ljubljana. Ele estudou em Ljubljana. E quando ele terminou a escola secundária em Ljubljana, ele resolveu fazer uma viagem em volta da Europa. Quando ele voltou dessa viagem, ele resolveu que deveria se casar. E ele decidiu se casar com Ana Rosina, que tinha apenas 13 anos. Ele tinha 31 anos e ela tinha 13 anos. Naquele período, era muito comum que as meninas se casavam com aquela idade, com 13, 14 anos. Questionei. Mas era legal casar tão jovem, com 13 anos? E a resposta foi, sim, era legal casar com 14 anos. Então, como ela tinha menos de 14 anos... Então, como ela tinha menos de 14 anos... Se a menina tivesse menos de 14 anos, incrível. Ana Rosina era também muito importante, porque ela trouxe muito dinheiro para esse casamento. Ela era de uma família muito rica. Com o dinheiro dela, o Valvazor comprou o castelo de Boggensperg, o castelo de Lichtenberg e também o castelo Tchernipotok. Então, a garota era rica. É, a garota era muito rica. E eles viveram felizes, mas não para sempre, porque ela morreu com o parto do nono filho do casal. O que foi normal também, naquele período, é que, quando Ana Rosina morreu, apenas dois meses depois, o Valvazor se casou com Ana Maximila e teve mais quatro filhos com ela, somando assim, 13 filhos. O que era bem normal naquele período. O castelo de Boggensperg recebe muitas visitas de grupos escolares porque ele é muito importante para a história da Eslovênia. Valvazor é conhecido e respeitado porque ele é um dos maiores poliméticos de toda a história da Eslovênia. Geralmente é perguntado pelos grupos escolares o que significa a palavra poliméticos. Geralmente fica um grande ponto de interrogação no ar. E mencionei que eu também não conheço essa palavra. E ela explicou. A origem dessa palavra vem do grego, então entendi que poliméticos é o mesmo que poli-históriam. E poli-históriam significa que... Resumindo, poliméticos é a pessoa que estudou várias ramificações de estudos e que tem um conhecimento muito amplo. Então ele estudou história, geografia, biologia e vários outros conhecimentos. Essa é a biblioteca dele. Ainda tem algum livro guardado aqui? Não, não tem. Isso seria caixas para livros. Esses painéis eram de vidro originalmente. Isso foi reposto com essa decoração. Mas esse armário grande aqui é um dos últimos elementos originais no castelo. Uau! Então, provavelmente, ele deixava todos os livros importantes dele aqui. Sim, e ele tinha a maior biblioteca no período da Carniola, que mais tarde veio a ser chamada de Eslovênia. Ele tinha mais de 2.500 livros nessa biblioteca. Hoje sabemos que esse número não é um número tão grande, porém, para aquele período era impressionante. Tudo o que o Valvazor pesquisou e que ele descobriu e aprendeu ao longo da vida, ele escreveu no seu livro mais importante, que foi A Glória do Ducado da Carniola. Então, aqui temos tudo o que ele escreveu sobre a natureza. Mas o mais importante nessa sala foi as pesquisas dele sobre o Lago de Tzerknitsa. O Lago de Tzerknitsa é um lago muito interessante, realmente muito curioso, porque durante algum período do ano ele fica seco, e em algum período do ano ele fica cheio, sem ter chovido nem nada. No século XVII, ninguém conseguia explicar aquele fenômeno. Então, o Valvazor começou a ir, várias vezes por ano, estudar esse lago. Pessoas não sabiam explicar aquele fenômeno, e as pessoas começaram a acreditar que as bruxas tinham algo a ver com aquele fenômeno. E o Valvazor fez uma descoberta que embaixo daquele lago tinha várias, que eles chamam de pequenos lagos, mas são buracos dentro da pedra da terra que armazenam toda a água do lago durante um período. Depois, essas águas causam a se uma flutuação de enchente e esvaziamento do lago em períodos que não estão relativos com a chuva. Então, as pessoas não conseguiam entender. Essa foi uma descoberta impressionante, tão impressionante que deu a ele o convite para participar da Sociedade Real em Londres, que é a sociedade mais antiga dos cientistas no mundo. E até hoje, o Valvazor continua sendo o único esloveno que participou dessa sociedade. Só para ter uma noção, os outros membros dessa sociedade são Charles Darwin, Isaac Newton, Elon Musk e assim por diante. Essa é uma das salas mais impressionantes e bonitas do Castelo de Boganspárd. E quando acontece alguma exibição, os artistas adoram a acústica desse ambiente e eles sempre dizem que eles se sentem bem-vindos aqui nessa sala. Essa é uma exibição dedicada ao trabalho do Valvazor, que é considerado um dos mais artísticos. E esse é o livro intitulado de A Dança dos Mortos em Três Partes. Então, a primeira parte da Dança dos Mortos significa que não importa se você é um papa, se você é um rei, ou se você é uma mãe, ou se você é um soldado, ou se você é uma criança de dois anos de idade, ou se você tem 102 anos de idade, nós estamos todos esperando pela mesma coisa. E isso é o dia do julgamento. A segunda parte do livro é também muito interessante. Algumas dessas cenas são mitológicas. Algumas são realidades que o Valvazor conviveu, que são essas duas. Ele ouviu uma profecia dizendo que algo ia cair em cima da cabeça dele. E, daquele dia em diante, ele ficou a maior parte do tempo da vida dele dentro de alguma casa, de algum lugar com cobertura. O cara tinha medo, porque tinha ouvido uma profecia de que alguma coisa ia cair na cabeça dele e ele ia morrer com isso. E ele parou de ficar fora, ficava a maior parte do tempo dentro de casa, porque ele tinha medo disso acontecer. E depois, um dia, realmente, uma águia trouxe um jabuti, uma tartaruga, e deixou cair na cabeça dele e ele morreu com isso. Incrível a história. Você pode mostrar a chave? Muito bacana. Essas chaves são impressionantes. Uau! Sim, seja bem-vindo ao quarto do Valvazor. A área de trabalho dele. Uau! Assim eram feitas as placas de desenho dos livros daquele período. Mas o interessante é que o Valvazor não fazia esse trabalho. Tinha algumas pessoas que trabalhavam junto com ele, que faziam o trabalho para ele. Ele, na verdade, só fazia o sketch, só o desenho no papel, e a pessoa vinha e fazia esses riscos nas placas de cobre para poder fazer a impressão no papel. Uma placa de cobre dessa com o desenho só era suficiente para fazer 10 cópias no papel. Isso já era impressionante. A press... E nesse cantinho atrás de você era o cantinho onde se fazia papel, porque eles estavam produzindo o próprio papel deles. Aqui no castelo, cada um tinha sua função diferente. O Valvazor fazia o sketch e tinha várias outras pessoas que trabalhavam ali que faziam coisas diferentes. Isso era como uma pequena fábrica. Isso era como uma pequena fábrica. Sim. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto